Olá pessoal, aqui é o Mestre Shell e mais um vídeo que o Green esteja conosco. Bom pessoal, quero compartilhar algo aqui muito legal, muito maneiro, maneiríssimo. Nós temos aqui o Augusto Gabriel. O Augusto Gabriel é um dos nossos milhares de seguidores, fãs, que aí estão sempre, esses fãs estão sempre nos seguindo. Então, na medida do possível, quando nós temos um tempinho, nos damos sempre a atenção devida, que eles merecem. Agradecemos muito, agradecemos aí ao Augusto Gabriel pela sua assiduidade aí no nosso canal do YouTube, na nossa fanpage, no nosso Twitter, ou seja, em todos os meios de comunicação aí da B5Trader. Então, hoje, conversando com ele, tivemos um bate-papo e acabei dando aqui umas dicas para ele, umas sacadas, fazendo uma consultoria sem compromisso algum, porque a B5Trader e o Mestre Shell, todos têm acesso a ambos. Não é porque você não faz parte do projeto que você não será atendido com respeito, com carinho e com toda a atenção, a mesma atenção de um membro. E a prova está aí. Então, hoje batemos um papo, dei algumas dicas para ele, tirei algumas dúvidas. E aí batemos esse papo e eu acabei passando, presenteando ele com dois prognósticos. Eu falei, eu vou te dar de brinde aí dois prognósticos de hoje, da AMD. Vamos ver esses prognósticos aqui para que vocês tenham ideia? Então, foram os prognósticos da AMD que nós passamos para ele, com as dicas, as sugestões de entrada e saída, a mini consultoria, vamos dizer assim, que nós vemos aqui, de forma muito rápida e sucinta. Então, está aí, foi o jogo do Napoli, o jogo do Arsenal contra o Bayern München e nós passamos esses jogos aí para ele, entendeu? Ok? Então, vamos ver aqui o que ele diz, para que vocês tenham ideia. Vamos ver aqui. Bom, aí batemos um papo, vocês podem ver aqui que tem vários áudios, né? Nos respectivos horários, na parte pela manhã, ali entre 10h30, 11h da manhã. Ok? E depois, olha o que ele diz sobre os prognósticos, sobre o bate-papo que nós tivemos. Diz assim, tchau, pelo amor de Deus, os dois prognósticos que você me encaminhou, deu 100%. Não preciso falar, mas eu vou dizer aqui com respeito da palavra, puta que o pariu, é isso mesmo. Com todo e devido respeito da palavra, você que está ouvindo, mas você está lendo, dá no mesmo. Então, joguei em todos os mercados, que ele foi fazer um teste para ver se era mesmo, né? Ou então não tinha nada a perder, tá lá. Joguei em todos os mercados e acertei em todos. 37% da banca em dois jogos, duas entradas. Ou até mais de duas, mas em dois jogos, em 90 minutos, 37% da banca. Não estou acreditando, fora de controle. Olha, eu dei uma gargalhada, né? Que isso já é comum aqui no nosso mundo da B5 Trader, os imortais do trade esportivo. Aí, você ri pra porra, você ri porra, ele fala, fora do normal. Aí, ó, vou postar teu comentário lá na fanpage, os caras vão ficar sem dormir. Olha a caca brincando com ele. Aí, ele, não, sério, estou bobo, cara, na boa. Isso não existe. Aí, eu falei, olha, parece que o sub... Ou seja, inconscientemente, o Padre Quevedo, ele invocou o Padre Quevedo. E a gente brinca muito com o Padre Quevedo, porque eu digo aqui, os mortais do trade, o vulgo concorrência, dizem que isso, isso no nosso projeto, isso não existe. E ele botou aqui, ó, isso não existe. Parece que ele está adivinhando. E nós também colocamos o nosso Padre Quevedo pra alertar isso aí. Então, ele coloca aqui, ó, cara, muito obrigado, valeu mesmo. Brincadeiras à parte. Então, mais uma vez, a B5 Trader fica muito contente em ajudar, em contribuir, em fazer um serviço, e tendo uma atitude, vamos dizer assim, social e humanitária para o trade esportivo brasileiro. Porque milhares de seguidores nossos, eu digo milhares, dezenas de milhares, não fazem parte do nosso projeto, não porque não querem, mas porque a maioria, muitos tinham desistido do trade esportivo, e nós reacendemos essa chama neles, e hoje eles estão operando já com o conteúdo único que nós temos aqui no canal. Só o conteúdo que nós temos aqui no canal é muito melhor do que qualquer coisa que vocês encontrem aí. as nossas técnicas, as nossas sacadas, estratégias. Então, ele é um desses, de uma forma muito humilde, que vai entrar no nosso projeto. Só não entrou, está alavancando a sua banca, para que então possa ingressar no nosso projeto. Então, dezenas de membros, os Bifaritraders, ingressaram no nosso projeto, através das estratégias e técnicas que nós já disponibilizamos gratuitamente aqui no canal. Olha que incrível! Porque, às vezes, pessoal, é muito fácil, eu sou suspeito, e um membro meu ir lá, ficar falando de testemunho, relato. Eu vou lá, faz um vídeo aí para mim, faz ou não. A maioria, mais de 90% dos relatos e testemunhos do projeto Bifaritrader, são pessoas que não são membros de Bifaritrader. Isso é que é legal, isso é a prova contundente, cabal, que a Bifaritrader, hoje, é o maior projeto que contribui de forma social e humanitária para o trade esportivo brasileiro. Ou seja, nós doamos sem interesse em receber, ok? Sem interesse em receber. O recebimento, ele é uma consequência. Ele é uma consequência de um ato humanitário. E vamos colocar muito mais conteúdos nesse canal como temos colocado. Fiquem na guarda aí, inscrevam-se no canal. Então, muito legal. E ele termina aqui, eu vou fazer o máximo para pegar o projeto contigo. Como eu disse, ele fazendo de tudo aí, alavancando o banco para entrar no nosso projeto. Bom, pessoal, esse vídeo é muito curtinho. Eu quis aqui compartilhar com vocês. Lembrando que o Augusto Gabriel me liberou aí, nos liberou divulgar aí o nome, que a imagem dele foi solicitado, sempre que nós divulgamos qualquer relato, testemunho, é com a devida autorização do titular, do proprietário do mesmo. Como eu digo aqui, brincando, vou postar, ele pode sim. Os caras lá na fanpage vão ficar sem dormir, ele pode sim. Ok? Então, a BFABT é sempre agindo com ética e respeito. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo desses aí, né? Mais um vídeo como esse. E que o Green continue conosco. E que o Green continue conosco é um vídeo, né? E que o Green continue conosco é um vídeo, né? E que o Green continue conosco é um vídeo, né? E que o Green continue conosco é um vídeo, né? E que o Green continue conosco é um vídeo, né? Obrigado.